O taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa originária da China, que teve grande influência na cultura chinesa ao longo dos séculos. Sua base é o Tão Tixing, um texto atribuído ao sábio Laozi, embora sua autoria seja objeto de debate. O conceito central do taoísmo é o Tão, que pode ser traduzido como O Caminho ou O Caminho. O Tão é visto como o princípio fundamental que permeia o universo e guia todas as coisas. Ele é descrito como algo que é tanto imanente, isto é, presente em todas as coisas, quanto transcendente, ou seja, existente além das coisas. O taoísmo enfatiza a harmonia com o Tão, buscando viver em conformidade com a natureza e fluir com o curso natural das coisas. Isso implica em adotar uma abordagem de não-ação, conhecida como o Vei, que não é passividade, mas sim agir em harmonia com o fluxo natural, sem forçar ou resistir às circunstâncias. Há muito tempo, antes mesmo do tempo ser medido como conhecemos, existia apenas o vazio primordial, um oceano de escuridão e potencial. Neste oceano, flutuava um ovo cósmico, o receptáculo de toda a criação, conhecido como o... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto